Informática, Grupo EasyHelp tem a configuração que você precisa. Aliás, são mais de 40 prontas entregas. Tem assistência técnica, tem financiamento. Você pode fazer tudo aqui dentro da loja ou, se preferir, por telefone. E pacote especial? Seu pacote para esta semana é um Pentium 4, 1.6 GHz, micro Amazon PC com ISO 9002. 128 memória, multimídia, motor de 15 e impressora Z25. Leva, nesta semana, seu abesador na faixa ISO e 256 no lugar de 128. Apenas 2449, 24, chequinhos de 179, 70. Primeiro cheque para 60 dias. Tem no tatuapé. 61982297, Interlargos 56318840 e no carrão 6942 4099. Grupo EasyHelp, hein? Vem pra cá, cheque.